Recupera a posse de bola de São Paulo ali pelo meio com o Wellington Este é o Mendes Todo mundo marcado, ele prefere O Marese Outra vez ali o Mendes, tentou o passe, mas acaba errando no meio do caminho E começa o time do São Paulo, tá aí o Mendes, lançamento alto pra dentro da área Chegou o Caleri, antes que ele morir Aí o Nestor Toca aqui do lado direito, Mendes Bola ali por dentro Pra não deixar justamente o Mendes ou o Nestor começar a jogada Essa é a diferença, essa é a ligeira vantagem Mais tarde, seis e meia, tem São Bernardo e Santos Oito e meia da noite, Botafogo e Mirassol E Ferroviária e Santo André fechando a rodada Volta no Mendes, bola muito dividida Zé Rafael levou a melhor Tocando aqui com o Rafinha Mendes Homem de lado de campo no jogo Palmeiras avança com facilidade por esse setor Então a proposta do Rogério é mudar o jeito de começar as jogadas Muito mais, são 24 horas de programas, documentários, séries e lutas históricas Aproveite o plano anual São Paulo Nestor Veja aí o Mendes Ele pede pra alguém aparecer Inteiro pra dentro do campo de ataque O Palmeiras se fecha De novo o Mendes Aí se... Aí vacilou, né? Ele ficou prendendo a bola e perdeu pro Zé Rafael E tome... Bem tranquilo o treinador do Palmeiras Será que é ele mesmo, Edgar? Será que não é o Soza? Justamente Lá atrás o Gustavo Gomes Wendrick Tentou fazer o toque ali O Rafael Veiga Retoma a posse de bola O Mendes Está aí Ali diante da marcação Do Marcos Rocha Foge Prende a bola Toca pra trás Mendes Boleda Mais uma vez O Mendes Tentando o passe lá na frente O setor recomeça Joga pra trás O som do Wendrick é legal Mas do Rony adiantada Impedido o Milton Finha Devolve de cabeça ali O Murilo A bola para No Mendes O Palmeiras tem o mesmo problema O Palmeiras tem seis estrangeiros E só pode usar cinco Sempre um sobra também Orejuela pelo lado direito Toca pra trás Mendes Tem várias formas de De mexer No jeito Da zaga Orejuela Toca de lado ali Mendes Sai o lançamento alto Pra dentro da grande área Não tinha ninguém do São Paulo Mas o Palmeiras fica com a base A bola Dudu Encarando a marcação Lá vem cruzamento Segunda trave De voltar Jogada ali no Rato Que se apresentou Tapinha de primeira Pro Mendes Devolução pro Rato Vai arriscar Trouxe pro pé esquerdo Vem a batir Aí o toque de bola ali por dentro Mendes No Mendes Liv等 I feel nauseous Believe me Never had a lot of shit Come easy Had to work hard Struggle just to be me Had to rise up Just so they could see me Did what I had to do Obrigado.